O Senhor lhe disse, Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? Queridos, aqui Deus desejava falar ao coração de Elias. E ordena que Elias subisse ao monte para que Elias pudesse conversar com Elias. Só que acontece que a Bíblia descreve que houve um terremoto, houve barulho, mas a voz de Deus não estava naquilo. Mas quando houve uma brisa suave, o murmúrio suave de uma brisa, aí então Elias cobriu seu rosto e pôde ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes queremos ouvir a voz de Deus através de grandes sinais, maravilhas, prodígios, talvez milagres. Mas querido, Deus fala a nós de maneira suave, mansa e tranquila. No momento que nós paramos, a correria do dia a dia, o barulho e a agitação, e dedicamos um tempo a orar a Ele e a permitir que Ele fale ao nosso coração. Deus fala conosco também, a palavra de Deus diz, através da natureza. Ao contemplarmos todas as coisas, conseguimos ali ver o poder de Deus, a Sua majestade, e como Ele cuida de cada um de nós, ao cuidar também de um simples pássaro. Queridos, Deus não precisa fazer grandes barulhos para que você possa ouvir a voz dEle. Ele fala claramente a nós, através de uma brisa suave, do simples olhar pela natureza, e de momentos especiais, em silêncio, em comunhão com Ele ao meditar na Sua Palavra. Deus, a cada dia, deseja falar ao nosso coração, mas precisamos parar. Como Elias, ir para um local reservado e ali buscar ouvir a voz de Deus em silêncio, em comunhão com Ele, orando e estudando a Sua Palavra. Por isso, Deus hoje te convida a fechar os seus olhos e a orar a Ele, e pedir que Ele fale hoje ao seu coração, através do estudo da Palavra. Através desses textos, nós compreendemos isso e queremos, a cada dia, ouvir a voz de Deus. Oremos. Senhor Deus, Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deseja falar ao coração de Teus filhos. Através da Bíblia, nós conseguimos compreender a Tua vontade e ouvir a Tua voz. Através da natureza, nós contemplamos o Teu poder, a Tua majestade, e compreendemos o Teu cuidado para conosco. Neste momento, ó Pai, muitas pessoas, como o Senhor conhece, de diversas partes do Brasil, estão, através deste vídeo, em comunhão contigo. Toma-os em Tuas mãos, ó Pai, os proteja e os guarde, e fale a cada dia ao coração deles, os orientando no caminho que devem seguir. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e te dê um excelente dia. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável, e sim responder ao chamado incansável. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso. Mas na tranquila brisa sussurra, eu sei que ali a voz de Deus está.